Olha, você tá encontrando aqui, Casa Grande de Decoração, 2 mil metros de opção de decoração pra sua casa, pra aquele espaço difícil que você não consegue coordenar a peça. Aqui tem tudo que você pode imaginar. E a dica do meu tem a seguinte, preço à vista? Ah, isso fica surpresa. Tem descontão. Tem, tem. Ele é bom de negócio. Se você chorar bastante, você consegue o preço que você tem aí na carteira. Conjunto de sofá como esse, cor vaqueta, você tem nesse acabamento azul? Azul, bege e mostarda. Azul, bege e mostarda. Qual o preço desse? Seis de R$ 299. Seis de R$ 299. Tá legal o preço, não tá? Essa mesa com seis cadeiras também, ferro patinado, tem outras opções também de acabamento. Qual o preço dela, Milton? Seis de R$ 199. Seis de R$ 199. Lá no fundo, você vai encontrar um conjunto de sofás de dois e três lugares. É o mesmo preço que esse aqui que a gente tava. Seis de R$ 299, você vai encontrar nas cores bege e mostarda. E muito bacana, atrás do Carioca aqui, você vai ver uma peça linda pra um home theater que você tem aí. Qual o precinho dele? Olha, seis de R$ 160. Seis de R$ 160, tem outros acabamentos? Temos, temos sim. Gente, vem conferir aqui, vem chorar no ombro do Milton, que super vale a pena, seu endereço aqui. É Rua da Moca, 2486, o telefone é 6694-9466. Estacionamento próprio? Estacionamento próprio dentro da loja. Segunda, sexta, das 9h30 às 19h, aos sábados das 9h30 às 18h, aos domingos das 10h às 17h. É Casa Grande de Decoração. Vem e chora que vale a pena. Tchau. Tchau.